Olá pessoal, a Zilu Camargo está no Brasil de novo e fala aí que tem novidades, então vamos acompanhar os próximos vídeos, os próximos capítulos aí pra ver o que são as novidades que a Zilu Camargo vem trazendo, que a Zilu está aprontando dessa vez. E também, eu imagino que a Zilu está muito chateada com a Vanessa, né? Capaz até dela tirar a Vanessa da casa dela, né gente? É onde a Vanessa mora com o dado do Labela, a casa da Zilu. Porque a Vanessa estava acariciando a barriga da Graciela Lacerda, que é a rival da Zilu Camargo, né gente? Então, acompanha, deixa teu like, comenta e compartilha muito. Oi, meus amores, vai vir novidade maravilhosa aí, já estou no Brasil e amanhã vocês vão saber. Fica aí ligadinho, espero que amanhã vocês vão ter uma notícia maravilhosa, uma coisa maravilhosa que eu espero e conto com vocês. Beijo. Quem aí de vocês já está usando meu filtro? Olha aí, ó, tá bem legal. Uso meu filtro e depois vocês falam aqui o que vocês estão achando, me marca que eu vou repostar. Beijo.